As equipes vão reforçar o policiamento na região. Serão intensificados bloqueios e abordagens policiais com o objetivo de prender criminosos e apreender armas e drogas. Criada em 2020, a Operação Pronta Resposta está na quarta edição e foi lançada na terça-feira em Cascavel. O objetivo é intensificar o policiamento ostensivo para dar respostas mais rápidas em ocorrências de maior risco, como assaltos, agências bancárias, explosão de caixas eletrônicos, roubos e outros crimes graves. O intuito da operação é trazer viaturas de fora, de operações de choque e rotante de fora, de outros batalhões, de outras áreas, para saturar algumas áreas. Hoje nós recebemos a operação e está com cinco viaturas do choque de Guarapuava e Londrina para dar um reforço aqui na nossa região. A Polícia Militar também tem apoiado as prefeituras no cumprimento dos decretos de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Como foi o caso do fim de semana, quando imperou a Lei Seca em Campo Morão. As ações de apoio foram intensificadas no sábado e no domingo à noite. Os fiscais têm enfrentado dificuldades durante as ações dos municípios e a PMT autuado para dispersar possíveis aglomerações e garantir segurança ao trabalho de fiscalização. É trabalhado estrategicamente com relação de dados, índices de criminalidade, e ela vem com atuação em determinados crimes e pontos específicos. Por isso que a população, o Estado dá contrapartida, mas a população precisa participar realmente denunciando. Temos aí o 181, a população fazia denúncia, o 190, fazia denúncia de pessoas que têm arma, droga, crimes correlatos a esse tipo de situação, que a Polícia Militar vai fazer os serviços de inteligência e vai atuar para a prevenção desses crimes. Uma outra informação também, que a Polícia Militar não tem bola de cristal, então a pessoa que for abordada, coopera, vai ser identificada, se não dever, não tem o porquê negar, né? Exatamente, é viatura policiais de fora que estão atuando na nossa área aí, e a Polícia Militar tem um padrão de abordagem, de atuação em todo o Estado do Paraná, mas nada óbvio da pessoa ficar informada que realmente a colaboração é fundamental na ação policial.